Fala, galera! Bem-vindo aí ao nosso canal. Boa noite a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. E a gente tem a atualização do Caso Ganso. Acho que agora é definitivo, né? Acho que não vai mudar depois desse posicionamento aqui do jornalista. Deixa eu ver o nome do jornalista. Porque essa novela tá pior do que a novela Gilmar Ferreira, colunista do jornal Extra. Então vamos lá. Por mais que venha sendo pouco aproveitado no Fluminense, pelo menos por enquanto não há negociação entre Santos e Fluminense. Ou proposta oficial para o meio. Isso foi a colocação do Gilmar Ferreira. Não recebeu nenhuma proposta. O que que acontece? O Fernando Diniz é um adepto do futebol do Ganso, mas a cúpula do Santos não aprova o nome do Paulo Henrique Ganso. Jogador lento, saiu, não tem uma relação boa com a torcida. Eu até acho que é equilibrado. 50% gosta, 50% não gosta. Mas eu acho que Ganso não seria um reforço tipo que agradaria a todos. Mas, dentro do que o Fernando Diniz gosta de jogar, eu acho que ele entende como funcionaria a situação do Ganso. E também na matéria aqui do Gilmar Ferreira, ele alega que a diretoria, mesmo que o Ganso seja a terceira opção, ainda trabalha com o nome dele dentro do elenco. O Mário Bittencourt gosta do futebol do Ganso. Teve várias oportunidades de já liberar o jogador, botar em mercado, e em nenhum momento ele quis. Ele acredita muito no futebol do Ganso. O Ganso poderia ter dado mais pelo Fluminense. Poderia, hoje, ser uma opção por Enê, não ir atrás de outro camisa 10. Mas o Ganso, ele desliga muito durante a partida. E, para o torcedor do Santos, seria algo que ele poderia retribuir. Uma volta, né? Ele conquistou o Campeonato Paulista, conquistou alguns títulos importantes no Santos. Mas saiu e não foi bem aceito. Jogou no rival também. Então, não foi bem aceito essas aventuras do Ganso. No Sevilha, no São Paulo, agora no Fluminense. E aí, o Ganso, muito provavelmente, vai ficar no Fluminense, ganhando... Aí que vai o meu ponto de estranhamento. Ganhando R$ 500 mil. Para ficar como terceira opção. Para ele, é muito cômodo. Tem contrato mais dois anos. Até 2023. E aí, ganhando R$ 500 mil, meio milhão em salários. Então, eu acho isso um absurdo. Mas eu não sou presidente do clube. O presidente é o Mário Bittencourt. E ele acredita que o Ganso está entregando o que é pago a ele. Então, a gente não pode fazer nada. É torcer para o Ganso voltar a ter aquele futebol que a gente conheceu. Mas no Santos, né? Na Europa, ele não foi bem. E voltar a ser útil dentro do elenco do Fluminense. Quero saber o que vocês acham dessa treta toda. Ganso, Fluminense, Santos. O que vocês acham? Como que vai terminar essa novela mexicana? Se inscreva no canal. Deixe seu like. Deixe sua participação. Sua inscrição é fundamental. Terceiro vídeo de hoje. No sábado, a gente também faz mais três. E no domingo, a gente vai estar aqui com o Bruno Calhau. Trazendo o RB Bragantino. E Fluminense, válido pela terceira rodada do Brasileirão. Valeu. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri